Verdadeiro ou falso, hein? Pra gente debater com a galera também que tá com a gente no superchat, continue mandando seu superchat, continue deixando seu like por aqui, audiência rotativa, a galera chegando, já querendo esse pré-jogo aí de Champions League, de placa no ar, trazendo tudo pra vocês direto dos palcos dos jogos de daqui a pouco nessa quarta-feira. E aí a nossa produção separou o seguinte tema aí envolvendo o malvado, o malvadeza. A gente tá comparando com o jogador que foi melhor do mundo na última temporada, o Benzema, e o Vini Júnior que a gente já trouxe toda essa bagagem dos números dele na temporada, a Tati falou bem como ele cresceu em efetividade, é o líder em todos os scouts e estatísticas do time do Real Madrid, e que tem carregado o Real Madrid, inclusive na ausência do Benzema. Verdadeiro ou falso? Temporada ainda tá no início. Vini Júnior pode ser maior que o Benzema nessa temporada, Predson? Vocês querem falar em números ou no todo? Porque no todo o Benzema foi melhor do mundo, aí fica difícil, no todo fica difícil, no todo falso. Nos números, verdadeiro. Acho que aí nós temos duas lacunas. Mas aí se nos números ele seguir assim ao longo dessa temporada, tá? Não é falando sobre passagem no Real Madrid, sobre legado. Nessa temporada específica, se ele mantiver isso, primeiro lugar em gols, primeiro lugar em assistências, primeiro lugar em chances criadas, primeiro lugar em duelos ganhos, resolvendo jogos importantes, ele não tem essa capacidade? Tem, mas ainda assim com todos esses números ele pode não ser campeão de nada. Concorda? Ele pode ser vice-campeão espanhol e cair nas quartas da liga. É, mas aí o Benzema também não vai ser campeão de nada. Claro, sim, sim, mas o Benzema foi campeão, né? Então, é difícil, cara. Ah, eu vou botar se pode ser maior que... Falso. Falso. Na temporada não pode? Eu acho que não. Falso. Você do chat, o que você acha? Manda seu verdadeiro ou falso aí também. Ricardinho Martins, Benzema e Vini Júnior, pau a pau na temporada, tá? Pode ser maior que o Benzema ou não? O Benzema, de repente, pode jogar menos jogos essa temporada também? Eu acho que pode sim. Eu acho que pode. Eu vou tirar aí o contexto de seleção brasileira, seleções, tá? É, porque tu tá falando de um reserva contra um titular. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Eu vou falar dentro do Real. É. Até porque tá o escudo do Real ali. Eu acho que o escudo é esse, né? Exato. O escudo é esse. Dentro do Real pode sim. Pode sim. O Vini deve jogar mais jogos que o Benzema, até porque o Benzema já é um jogador de 35 anos, em alguns momentos vai ser preservado. O Vini tem, acho que 16 anos, né? Impressionante. Tá louco o que corre, o que joga o Vini. Então, eu acho que dentro do clube, o Vini pode ser maior do que o Benzema nessa temporada, sim. No Real Madrid, não vou ficar surpreso, não. Ele começou muito bem a temporada, carregando o time aí, né? Nos jogos da Liga dos Campeões, também do Campeonato Espanhol. Pra mim, pode sim. Pra mim, é verdadeiro. É, e ele usando esses jogos que faltam da fase de grupos, a Tati lembrou bem, né? O Real Madrid vai ter aí jogos até a Copa do Mundo, que não são jogos de grandiosos testes pro Real Madrid. O Real Madrid deve entrar como favorito em 11 desses 12 jogos, exceto no El Clássico contra o Barcelona. Então, até a Copa do Mundo, ele pode criar uma gordura legal aí. Não, até o El Clássico ele é favorito. É, o Real Madrid favorito no El Clássico. Tá muito mais pronto que o Barcelona. É favorito. Mas o Barcelona assumiu a liderança agora da Liga. Pode assumir. Assumiu no salto. Tem mesmo número de pontos. Mesmo número de pontos. Otávio, lê ali pra mim o negocinho. É, Otávio, não vai pintar aqui. O que que tá escrito ali? Ó, verdadeiro ou falso, Vini Júnior pode ser maior que Benzema nesta atual temporada? Pode ou não pode? É, saia da zona de conforto. Você só quer colocar gente aqui, ó. Não tem chinelê, não. É. Você vai picocar? La pantufla. La pantafla. La pantafla, você vai? La pantafla aqui, ó. Ah, ticatá, fureteiro. Não, eu não tenho nenhum problema em responder aqui. Eu acho que sim, cara. Eu acho que nessa atual temporada, a produção até coloca aí no título pra ficar ainda mais clarevidente, o Vini Júnior pode ser maior que o Benzema no time do Real Madrid. Na temporada passada, que o Benzema fez uma temporada, assim, estupenda, né? A maior dele na carreira, a nível de melhor do mundo, o Vini já esteve bem próximo dele. Já esteve bem próximo dele na temporada passada. Eu acho que nessa atual temporada, tendo em vista que o Benzema tem tido mais problemas de lesões, problemas até de suspensão, e o Vini Júnior tem assumido um protagonismo cada vez mais tranquilo, seguro, tendo feito gol decisivo da última Champions. É um cara que não sente mais o peso. A Tati trouxe a informação, né? A torcida ama ele, muitas camisas do Vini Júnior. Então, ele também não tem o problema extra-campo de cobrança e tal. Ele tá cada vez mais à vontade, cara. Cada vez mais à vontade nesse time do Real Madrid. É o cara do ataque do Real Madrid. Então, eu acho que sim, cara. Vai depender dele continuar desempenhando e vai depender se o Benzema, por exemplo, vai sofrer um declínio. Eu acho que o Benzema não vai fazer uma temporada igual ele fez na passada. Muito difícil. Então, por isso que eu acho que é verdadeiro. Mas agora você não me respondeu ainda. Quanto custa essa figurinha aí? Ah, essa azul... Mensal. Essa azul é mais barata. Se fosse a dourada, né? Porque tem a Bordeaux, tem a Bronze, tem a Prata, tem a Azul... E tem a dourada. A dourada, se você botar lá na internet, vai de brincadeira. Agora, pessoal, tem o efeito Copa do Mundo, né? Eu, cara, eu acho que tem o pré-Copa e tem o pós-Copa, né? O que pode ser o pós-Copa? Pode ser o Vinícius Júnior campeão do mundo, certo? Sim. Como protagonista ou como apenas um décimo quarto elemento. Que entrou, mas resolveu lá. Mas pode ser um décimo quarto elemento. Não pode? Entrar, jogar poucos minutos e não fazer nenhum gol. Ou jogar, já pode ser... Exatamente. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? O que eu imaginava antes dessa última data FIFA era que o Vini Júnior perderia a titularidade durante a Copa. Eu imaginava isso, até conversei muito sobre isso com o Formiga em determinado momento. Eu acho que o Vini Júnior, pelo modelo que o Tite tá desenhando, ele pode perder a titularidade durante a Copa do Mundo. Você achava? Eu achava. Aí, durante essa data FIFA, a gente já passa a ter outra impressão de que ele vai começar como reserva, né? É isso aí. Ele vai ser o primeiro reserva. E aí, isso pode ser bom pra ele. Porque aí ele pode conquistar a titularidade, né? E tu imagina uma França dando vexame. Tô dando um exemplo, tá? Benzema e Mbappé no ataque. França cai nas oitavas pra Polônia ou pra Argentina. Tô dando um exemplo. Os caras no Clube, eles têm que dar resposta. Concorda comigo? A seleção, tu vira a página, fica pra próximo ano. E aí, tu tem que voltar pro Real Madrid, pro Paris Saint-Germain, tendo que dar resposta. Então, assim, o efeito Copa vai ter, eu acho, muita importância na segunda parte da temporada. E com o Vini e o Júlio no banco, é claro que o Tite vai ter sempre uma pressão muito grande. Pelo que ele já construiu e pelo que o Vini está construindo. Então, você vai, eu também acho que não tem volta. Sem colocar o desempenho da Copa no bolo, né? Mas levando essa bagagem pro restante da temporada. Não, não, mas eu digo, durante a Copa, vai ter muita pressão pro Tite. Eu também. Porque a primeira coisa que não der certo no ataque, ele vai ter que colocar o Vini. Nossa, começar contra a Sérvia, sem o Vini, né? E não andar? Ou tu ganha de 1x0 sofrido, num gol contra de um Sérvia lá, né? Já começa a pressão. Por que o Vini Júnior não joga?